Primeiro, aquilo que eu estava durante, isto é complicado, porque eu trabalho numa indústria que alimenta isto. Mas eu acho que há vários aspectos. Acho primeiro que à medida que, sim, vai evoluindo e os criadores de todas estas tecnologias e plataformas vão criando mais e mais coisas e vão sabendo mais e mais e podendo manipularmos mais, ao mesmo tempo vai surgindo mais informação sobre isto. Temos que pensar também que agora, em 2020, saiu um documentário que não é por ser um documentário que nos interessa e que fala sobre o tema, que é fantástico, é pelo facto de ser com as pessoas com quem é. Isto são pessoas que são esses criadores que saíram todos disso e despediram-se por razões éticas e morais, que saíram disto e nos contam todos os segredos e as coisas que nós não saímos e temos de são. Portanto, isso é, para mim, um passo à frente. E eu acho que é isso, que à medida que vai evoluindo e que a tecnologia, sim, vai avançando, vão havendo mais pessoas a passar para este lado. Então, somos ovelhas, não é? Agora foram estes 20, x pessoas que viram aquilo e que já trabalharam com eles, se calhar acordaram um bocadinho mais para a vida e vão passando para este lado também. Não sei, eu sou super otimista, portanto, isto é a minha espécie. E eu sinto que, por um lado, tem que partir muito das pessoas que são, não é a fonte disto, mas tem que partir dos criadores disto e das pessoas que estão mais envolvidas, fazer alguma coisa. E acho que isso vai por pequeninos passos. E era o que eles explicavam também, estas tecnologias foram criadas por estas pessoas, mas podem ser melhoradas para estas pessoas. Nós estamos a perceber agora, ou estamos a perceber há alguns poucos anos, o mal que isto começa a fazer. E cada vez vamos percebendo mais. E à medida que vamos percebendo isso, vamos dando também a oportunidade para que estas pessoas comecem a desenvolver a tecnologia de uma maneira mais humana e estas plataformas de uma maneira mais ética para conseguir contrariar isso. Portanto, é verdade, eu sou muito otimista, mas eu acho que isso é uma das coisas. Acho que tem que partir mesmo das pessoas que estão no centro disto. Depois acho que tenho que partir de nós próprios. Principalmente das pessoas da minha geração que passam mesmo muito tempo nas redes sociais. Eu não digo que vejam estas coisas e fiquem cheias de medo e saiam. Isso não vai acontecer. As redes sociais não vão a lado nenhum. Eu, que vi isto e que sei os perigos todos e que já li muito sobre o tema, não vou deixar de ter redes sociais por várias razões. Uma, porque preciso para o trabalho e utilizo para o trabalho. Dois, porque para mim serve como fonte de inspiração também. Três, porque é por aí que eu vejo amigos que estão em Londres e estão em Madrid e estão não sei onde. Mas é bom ter noção e termos a informação para conseguirmos fazer esse balanço na nossa vida. Ao mesmo tempo que eu continuo a ter estas redes todas e que, para além de ser uma decisão consciente, eu sei e decido continuar a ter, porque eu conheço pessoas que sabem isto tudo e que deixaram de ter. Eu sei isto tudo e o Instagram não adiciona nada à minha vida, de facto. Portanto, eu já não quero. E apagaram. Está certo. E eu tomo a decisão consciente de continuar a ter. Portanto, eu acho que é primeiro importante uma pessoa estar informada o suficiente para ser consciente a tomar essa decisão, de se tem ou não tem e até que ponto é que está envolvido, e de fazer o tal balanço. Eu, e isto vou falar para mim da minha experiência, mas eu, hoje em dia, a minha média, se calhar, há três anos atrás de screen time, era três horas e tal ou quatro horas por dia. Hoje em dia é 57 minutos e é porque os 50 são no WhatsApp para trabalhar. E tenho 10 por dia em que vou ao Instagram, não tenho mais do que isso mesmo. E isso é uma coisa que se pode fazer. Os pequenos truques todos que nos dão para não sairmos das redes sociais e mantermos lá de uma maneira saudável. Claro que eu recebo uma notificação, eu não consigo, é mais forte que eu, não prestar atenção a ela e não ir vê-la. Mas se eu atirar, ela não está lá e calma que eu mais tarde vou à aplicação e à plataforma não mesmo me envolver. Portanto, isto são decisões muito para nós próprios, eu acho. Isto é um tema que quanto mais nós falarmos, e por isso é que eu puxo estas conversas, isto tem surgido conversas com amigos, conversas com família, conversas com, pronto, e não tenho de facto tanta oportunidade para ter conversas com, obviamente, meu irmão e os amigos dele, eles não querem estar comigo, mas acho que quanto mais falarmos sobre isso, mais as pessoas percebem que têm que ter interesse e aprender e etc. E acho que todas estas coisas que saem, todos estes documentários e etc, que saem naquilo que são as fontes de entretenimento desta geração, também ajuda, porque não é só o incentivar para ver aquilo, mas quer dizer, às tantas já viram tudo e vão ter que ver alguma coisa que não vejam e pode ser que, por sorte, vejam uma coisa deste género. Acho que é muito promover a que se eduquem e que se informem em relação a isto, apesar de, pronto, isso é complicado, porque eu tenho noção que se sair isto é o meu irmão, ele dá-se a marimbar. Mas acho que, ou seja, com este, o meu irmão que já tem 18 anos, agora há pouco a fazer neste momento. Acho que ele vai ter que, temos que continuar a puxar para que ele se informe, aí chamando a atenção a estas coisas e a esperar que ele vá ter interesse por isso sozinho. Eu também com 18 anos não tinha interesse sobre isto e não lia sobre isto e etc, mas pode ser que ele chegue aos 20 e tais como eu e comece a ter interesse e que crie esse balanço na vida dele. Mas acho que tem que começar de pequeninos. Eu acho que isto é difícil dizer porque eu não sou mãe e não faço a menor ideia na minha cabeça ou o que é que é, e tocar um filho nem consigo imaginar. E deve ser muito, muito, muito difícil com a questão de gerir as internets e as redes sociais e tudo. Deve ser mesmo, mesmo difícil. Mas, eu acho que é das coisas, se calhar, mais chaves que os pais têm que fazer hoje em dia. É mesmo o educar desde mais, ou seja, é aquele ponto, antes de chegar à adolescência e o início da adolescência, que eu acho que pode fazer a diferença. Se eles entenderem como funciona antes disso, se eles entenderem os perigos antes disso, se eles tiverem um limite de tempo antes disso, isto não significa que tenha que ser uma coisa má. Isto pode ser uma coisa discutida entre pais e filhos, como era com outros temas. Da mesma maneira que eu negociava a minha hora de dormir com os meus pais, olhem, mas se calhar daqui a um mês já fiz x anos, portanto a minha hora de dormir pode ser meia hora mais tarde. Não, eu fazia isso, era negociar. Os pais podem negociar também com os filhos o tempo que eles estão na internet por dia ou que estão nas redes sociais por dia. Ou, não sei, é isso. Eu acho que é muito difícil, eu não consigo imaginar na minha cabeça como é que eu faria se fosse eu. Mas acho que tenho que partir muito cedo, porque a partir do momento em que aos 16, 17, 18 anos já estás a usar, não é naquela faixa etária que tu vais conseguir fazer a diferença. Eu tive 18 anos há muito pouco tempo, eu não ouvia. É muito difícil. Não vale a pena, não entra, mas pode entrar a seguir a isso, que foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com muita gente da minha geração. Agora está a começar a estudar, a informar-se, a aprender. Ou pode vir antes, mas daí tem que vir os pais. E para isso eu acho que é preciso os pais estarem informados também e perceberem ao máximo como é que isto tudo funciona para conseguirem fazer essas negociações e, não sei, influenciar os filhos vai num bom sentido de alguma maneira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.